Os Egg vs. Norsk fizeram essa batalha... Não, acho que não, porque Slanet também tem salteadores. Então, eu perguntei no Discord dos caras, falei, ô... Só por curiosidade, as animações dos Nurgling que tá no trailer, vai tá no jogo? O cara, ó, até onde eu sei, todos estão. Então, eu tô botando fé, porque os Nurgling tá dando umas piruetas muito loucas em grupo ali. Eles tão agindo como se fosse, tipo, uma única entidade, só que tipo... Um segurando o outro pra bater, tá ligado? Uma unidade cooperativa, assim. Aí o pessoal falou, ah, vai ter mecânica de enxame, não sei o quê. Falei, não, não tem mecânica de enxame, mas as animações estão no jogo. Uhum. Então, realmente, espero que esteja, porque tá muito bonito eles brincando. Fênix Throne. É, bonito, bonito não tá, né? Ah, cara, uma bonitinha ali, a bolha de pus explosindo nos inimigos, é lindo, velho. Poético. Peca. Veja a hora de fazer isso. Eu já falei pra eles, ó, por favor, deixa eu nomear as doenças. Vou lançar várias. Você vai lançar as doenças? Lógico que eu coloquei que eu ia lançar Ligma, aí o cara falou, boa tentativa. Por quê? Porque ele sabe piadas, né? Ligma boss. Ligma boss. Ligma boss. No meu aqui, eu já vou lançar lá. Os inimigos vão lançar! Qual a bucha de hoje Cara, eu tô fingindo Fingindo que não Tô fingindo aqui que a nossa cidade De maciço orcal não vai ser Sitiada Também é uma boa doença Quer ver? Eu participo da guerra com a frota terrível E você entra em guerra Com o clã Shashin O que você acha? Baixo Mag, você realmente tá tentando entender o que acontece na mente do Tariff? Não dá Eu faço acesso às tropas, aliança de defesa E você participa de guerra contra o clã Shashin É alto, hein? A aliança de defesa A gente vai atacar a Bretonha ou o Bordelot? Não sei, se você quiser É porque eu vou fazer a aliança de defesa Pra ver se eles conseguem me defender em maciço orcal Acho que é um pouco tarde pra isso agora Eu também acho A não ser que eles A não ser que eles Façam só cerco Que nem os outros tontos ficaram lá Eu vou tentar A maior coisa é depois eu tiro a aliança de defesa deles Pronto Teoricamente eles estão em guerra agora Vamos para os nossos inimigos aqui Mas eu também acredito que tenha sido tarde demais Acordo comercial com o povo aqui Deixa eu ver Amazons of Caliph Cavaleiro de Origo Todo mundo aceita agora fazer acordo comigo Eu sou querido por todos É, não gosto de você muito não, velho Tá ali, ó Condena Menos um Você? É Por que que você tá me condenando? É, não gosto, velho Tem ali, ó, outro Menos um Não sei o que é Mas menos um, velho Não gosto Aqui pra mim É, condenam? Como assim? Tá ali, condenam Menos um, outro Cara, a gente tem 174 163 Você me ama Não tô nem ali, ó Menos um, outro Aquele ali que importa Zang, eu pedi dinheiro pra você E você ainda me ama Zang, aquele ali é outro O dinheiro que falta Ah, com certeza, cara E aí, João, boa noite E aí, João O que é esse bagulho aqui? Câmara das estrelas Tentar fazer pilares Muitos pilares Aqui ficou uma estrutura de... Pra recrutar Aqui a gente pode fazer Guardas do templo E aí, Rafa, beleza? Como estás, muchacho? Hoje mudamos totalmente Do jogo de ontem, né? O que é isso aqui? Arbors of the Old Wands Alcança movimento Mais 30 no mar Relações diplomáticas Mais 5 humanos Elfos nobres Estou floresta Homens lagartes e anões Renda de comércio Mais 10% Pra província local Leadership Mais 15 Quando você estiver no... No mar Não parece ser muito interessante Isso daqui, não Alcança no mar Talvez um archmage Alcança no mar Alcança no mar É, 30% no mar É bastante coisa, né? Se for 5 Já é bastante coisa Alcança no mar Sim Coloquei Sanguejão Gameplays, não me deixem em paz. Eu ouço, meu Deus do céu. Eu trago um PC para poder jogar. Não ia rolar, não, velho. Eu vi lá, Matheus. Valeu, velho. Um dia eu jogarei TD lá. O Hellro em primeira dose vai tentar pegar esse cara de Marte, ouriço do mar. Vai! Vai, lagartão. Vitória incontestável, velho. Sucesso, hein? Vitória incontestável é bom, né? Hum, novamente sim. Vamos colocar aqui... Secar tesouro. Escudo mágico, armadura mais 3, defesa corpo a corpo mais 4. Facção destruída, finalmente inimigo morto em batalha. E... O primeiro dose agora ele vai em sentido sul também. Brejoburgo, o que que a gente pode fazer aqui? Podemos fazer Poço de Argila, que é interessante. O Senhor Mazdamundi não... Eu vou tentar pegar esse cara... Ele não vai sair daqui. Deixa eu pensar o que eu faço em Templo de Cara. Porque Templo de Cara tá com uma guarnição... Robusta, cara. Westland Hunters. Colonial Militia. Besteiros e Expedition Archers. Conhece algum? Não. O Mazdamundi não vai aguentar aquele exército, mas nem a pauta. Mas eu tô vendo que tem muito arqueiro e nenhum é anti-grande. Ah não, os Westland Hunters é. Tem dois anti-grande projétil e dois anti-grande melee. A Colonial Militia, ela é anti-grande no melee. Mas a distância não. O problema é que o Mazdamundi... É... Vou ter que... Vou ter que mandar os nossos dinossauros inteiros no cara, né? Provavelmente, pra eles não ficar atirando a gente. Mas acho que ele mata sim, velho. Tem muita arqueira ali. Tem muita fantaria de porrada. De fantaria deles lá de porrada, só tem quatro. Fora o que tá no Gregor que eu não sei, né? Tem seis maluquinhas, né? Vamos tentar chanchau. Como é esse jogo? Esse jogo aqui... Ih, rapaz, tem um cara do lado ali. Mas ele não entrou junto na batalha. Peraí, meu senhor de exército, eu nem lembro quem aqui no cima dos dois. Não esquece. Rafa, esse jogo aqui você tem aquele mapa que a gente tava jogando ali. Naquele mapa você tem que fazer o gerenciamento da tua facção, né? Que são, no caso, o povo lagarto. É, são artilharia, né? No caso. Você vai ver na batalha. Zang, eu vou te passar o motor solar. Vou te passar o cara que voa, que eu não curto muito jogar com ele. Essa eu já falei já, Matheus, que mais uma monte com montaria fica mortal. Araturgo, punho de punhal, não lembro desse cara aí não, Whisky. Você mandou ele? Deixa o pen... Acaba com esses humanos, não gosto dessa espécie, sim. Não tem nenhum com esse pidome aqui nos pedidos, Whisky. Eu vou te dar o guarda do templo também e uma criatura antigrande ali, tá? Beleza. No caso aqui eu tô jogando com o Zang, Rafa. Você pode assistir os dois canais ao mesmo tempo nesse link aqui, ó, que eu te mandei agora. Tá, mas dá uma pergunta que acho que você que tem que responder, realmente. Diga. Zang, por que os skavens tentam pegar todo mundo e por... É por alguma crença? Vai lá, essa imagem dos ratos aí. Cara, os skavens querem pegar o mundo simples e puramente porque eles querem dominar a porra toda, porque eu não conheço. É basicamente isso. Né? Eu imaginei porque eles são totalmente aleatórios, eles são caóticos total, eu acho que eles só querem os skavens. Os skavens, pra definir bem os skavens, é aquele desenho do Pink e o Cérebro, velho. Cérebro? O que vamos fazer hoje? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink. Tentar conquistar o mundo. Então, mas você esperava que eu soubesse sobre isso? Claro que eu não sei. Você é o maior fã de ratos que eu conheço? Ser fã de ratos não significa que eu sei o background inteiro deles. Ah, mas você acabou de falar o background inteiro deles. É. Eu chutei, na verdade. Acertou. Zang, nós vamos invadir o play esquerda. Você vai mandar o dinossauro quebrar o portão? Eu posso quebrar esse do meio aqui, né? Acho que eu vou mandar ele atirar na muralha, por enquanto. Eu vou mandar os dois e ele no meio aqui, e eu vou invadir pelo meio. Rafa, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Desvia! 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 Caralho! Oh, ex-xukatón! Toma ali! Ai, 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 ai! Nossa! Abraão! O outro! E vai ter um pecado de 3 de efeito! Eu não posso. Eu não posso. Eu posso. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu posso. Eu pego os dois, até agora que eu disse que eu tinha 360. Não sei qual. Para de olhar para a muralha, coloca a escada. Aí tem as magias, né? Se você tá vendo aí que eu tô lançando um monte de magia e tal. A gente tá colocando escadas para invadir a muralha. Não, não. Esses meus grandes estão destruindo aqui o portão. Para a gente invadir tudo eles. Não sei porque o cara não subiu aqui. Olha lá os bichinhos invadindo. Fiquei mesmo, não pegou. Destruimos o portão. Destruimos o portão. Destruimos o portão. Eles são o portão. Destruimos o portão! Destruimos o portão! Destruimos tudo! Altos sch uno. Destruimos o portão! Destruimos o portão. Destruimos a geração dos cúmulos! Aprove com o portão. Os 4x2 Os 4x2 Não pode curar o resto do povo. Um cara aqui que está sofrendo. Vamos mandar esses caras descerem. Esse daqui ajuda esse cara daqui. Não pode curar ele. Aqui cada unidade... Cada unidade que você produz, a maioria, né? Ela tem várias. A maioria não, depende do tamanho do bicho. Por exemplo, isso daqui é uma unidade só, né? Ele representa só tem uma entidade. Esse daqui, por exemplo, tem 71. Nesse exército aqui, existem 71 lagartinhos, esses números que tem em cima aqui, a fome. Seguiu pra explicar o jogo, eu sou... ó. Ah, bosta. Confia. Mas a pessoa que você está explicando não conhece o jogo de estratégia? Sim, ele joga para i4. Então, resumidamente, você fala que é um jogo que tem turn-based e na hora da batalha o Will está em 7. Joguei caçador no meio de todo mundo. Ah, meu Deus. Foi sem querer, foi sem querer. Sai, 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 sai. No meio de todo mundo aonde? Não, vai pegar, vai pegar só os caras. Pegou só os caras ali, ó. Vamos curar os caras aqui. Aqui em cima está tendo a batalha. Vai lançar, Mari, semana que vem. Está chegando, meu zero. Não, é o Artec! Boa! Boa! Esses meus bichão grande aqui, eles são... Eles são tipo... Artilharia, sabe? Só que eles são uma artilharia que meio que... É dinossauro, né? Não, Meg, a Paladina é a Holly. Sarkar! A Mari é a Tecnomaga. Mas não, eles vão nos perperar. O Artec! Negocio, por um monstro! Negocio, por um monstro! Negocio, por um monstro! Altec! Entra! Caracus... Que descoberam? É, você perdeu aí? Hum, o... O Saurio deu um pulão e jogou a lança no chão e o cara voou lá no chão. Ah, por um monstro! Nós vamos matá-los todos! Eu tô indo pra casa aqui, mano. Os meus colegas não querem descer aqui da muralha. Aparentemente eles acharam modular. GG, hein? Sai da frente, larbadeiros. Esse daqui é o meu pau de fogo. Olha os lagartinhos vindo. Os caras metendo o pé. Olha lá o lagartão vindo. Imagina aquele bichão vindo pro lado, velho. Pega, 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 pega. Eles são rápidos até, né? 7 é mais rápido do que a BeastGuardia. Sim, ó. Pulou, pulou, pulou. Vai pular, vai pular. Vai pegar, vai pegar. Vai pegar, vai pegar. Tá cansadinho já. E aí, ó. Não pegou. Pegou uns tontos que tava passando ali, ó. Chegou na linha, né? Tem pra onde eles correram. Os caras correndo. E aí, ó. É legal ver os dinossaurão vindo aqui, ó. Ih, pegou, hein? Bum. Toma ali. Pelo palco. Quem tem que pegar a barbada do nosso 나라. Gg. E aqui, encerramos o nosso batalho. Tem que ter barbas pra ser mana. Se você não tiver barba eu dou um bom dia. вторo o é é o rafa aí tem aqui todas as habilidades de cada de cada senhor né o O senhor tem as habilidades e os heróis tem as habilidades deles. No caso aqui eu vou pegar, obviamente, uma montaria de Zlac. Um Stegodonte. Por quê? Porque sim. Agora ele tá imortal. Ele fica imortal assim? Sim. Só colocar a montaria que ele fica imortal. E aquela magia de cura que você tem na apoteosa lá? Sim. Deixa eu ver o que que eu... Tem um amigo meu que tem 1,45 e não se diz anão. Ué, porque não é um. Ele, já ele, é um humano com um nanismo. É. Tem o bigode cavanhar que sou do Império. Só falta o meu nome ser Boris. Como é que você sabe que não é, rapaz? Já olhou a sua certidão de nascimento? Pesquisa disponível, hein? Sequência do mar. Renda gerada por portos, mais 10%. Sequência da lapidez. Velocidade, mais 10%. Por unidades, calando. Calango, calameão. Calameão, perseguidor. E calango do crista vermelho. O que você acha? Velocidade e defesa, hein? Não? Bom. Ah, bom? Bom. Bom. Melhoria de povoado. Languini. Não vou melhorar nunca. Aqui, na verdade, eu posso ir até melhorando aos poucos, né? Vou colocar aqui um porto ou alguma coisa parecida. Essa cidade aqui, ela é meio bosta. Porque ela é de Torani, só que ela não tem acesso ao mar. Por que que os caras fazem isso, né? Acontece. Às vezes tem aquele desfiladeiro do outro lado, não é o Chicago. Pode ser. Taroita no exército da Legorna aqui, Arthur. Litorânea sem acesso ao mar. Ué, pois é. Ué, mas... Você falou ué, mas olha essa cidade aqui. Cadê minha cidade? Olha essa cidade aqui. Ela é de Torani, mas ela não tem porto. Ela não tem acesso ao mar. Qual? A Mal. A Arnal. A Mal. A Arnal. Lá do lado de... Deixa eu pensar. O Fosso Negro. Ela tem praia. Mas não tem acesso ao mar. É, que nem toda cidade também que eu construí na praia, né? E aí você já tem o Marimburgo. Que é um porto muito maior. Não deu o que eu fazer um aí em cima. Cara, aqui em Curitiba tem o porto de Paranaguá, que é do lado. E logo embaixo tem o porto de Santos, não, de... Quer dizer, ok, não é em Curitiba, né? Mas é na região. E tem o porto de São Francisco. Curitiba não fica perto de Marimburgo, que eu tava fodendo a cidade marítima. Ah, qual é que você sabe? Você viu no mapa? Cara, assim, eu sei que aqui em cima tem neve. Então pode ser que Curitiba esteja por aqui, né? Tipo isso. O que faz frio aí? Ô, eu vou colocar na muralzinha mesmo, um santuário meu. Aqui pra direita, aqui do lado de Galbaraz, hein? Pra baixo acho que tá tranquilo. Os humanos pegaram tudo aqui. Vixi, acabou de zikar. Com certeza eu ziquei, né? Dormi dez e meia ontem e pensei, pô, eu acordei a zero da manhã. Acordei e parecia que tinha sido tropeilado por um caminhão. Mas é sempre assim, velho. Quando você dorme uma hora, você acorda zen. Aí você dorme dezoito horas, morri. Ih, rapaz. Olha os caras aqui. Achei. Achei uns zorks aqui, meio próximo do Oxeotl. Aqui em Manaus é literalmente uma ilha no meio do mato. E com um dos maiores portos do norte. Aí, não tem como fazer um porto perto do maior porto. Cara, você pode ser o segundo maior porto do norte. Pense. Você só tem dois, né? Sim. Defender do Fênix. Não, não. Você já pegou! Puxa! Puxa! Deve ser um Femur. Puxa! Eu sempre me enrolo, né, pra jogar. São Francisco, né, em Santa Catarina? Sim, mas é próximo. Entendi. Ô, primeira vez que eu tô atacando em... Gargalo? Nesse mapa de gargalo. Com um exército desse ainda? Então, eu não sei o que eles querem, né? Ah, pelo menos você tem pro aqui no gargalo. Vou te dar este. E vou te dar... Esse daqui também. Toma ali. Um presente pra você. Obviamente que a gente vai lançar... Mandar os perseguidores pra frente. Pegar o Kroki e quando der... Sabe o que ele vai fazer, né? O quê? Catabum! Eu tava aprendendo só pra ouvir o som, mas... É, o Catabum é icônico, né? Tem que ter Catabum. Mas eu acho que é uma ideia boa, né, não? Sim, a ideia é prender eles aqui até o Kroki chegar, porque ele vem a passos lentos. Bem lentos, né? Quer dizer, a flutuadas lentas. A flutuadas lindas, cara. O cara flutua, velho. Mas e se ele quiser andar? Não consegue. Não consegue? Não consegue, né, Moisés. Vamos mandar esses tontos aqui na frente. Eu chamei o Oxfot de tonto, cara. Descero respeito. Bora. Vem a Kroki. Ataque com uma flecha nesses tontos aqui. Por que você não foi pra frente, cara, amigo? Ateire! Ateire! Ou não, ateire. Eu já joguei um comenta de Kazandor ali. Bom, aqui não pegou ninguém, obviamente. Matou o escorpião que tava passando debaixo da terra. Kroki, cadê você? Ainda não chega. Qual que os teus... Que estão apoiando aqui, não vou mentir. Já mandei, já mandei o primeiro. BOOM! Nossa, já foi metade. Mais um, mais um, mais um. Vai lá, vai lá, vai lá. Kata, BOOM! Tá bom, né? Os perseguidores vão dar uma puxadinha pra trás. Vamos pegar mais um. Os perseguidores vão perseguir agora. Não, eles vão voltar, eles vão recupar pra pegar... Um pulso. Kata, BOOM! Vai lá, vai lá. Que chefe, mas vai lá. Vai lá. Eight, três... Fogo! Ali. Onde? Quieto? Sucesso, Janjao. Isso aqui é a batalha da onde mesmo? Ah, da cidade. Primeira batalha de gargalo que eu pego assim. Zang, o mundo de Nervo foi o melhor que esperava ou superou as expectativas? Cara, o segredo é não fazer expectativa nenhuma, porque quando você chegar vai estar surpreendido positivamente. O que eu falo é que Zang, os caras cercam a cidade e esqueceram porque eles estavam cercando e saíram fora. Eles foram ver como é que estão as coisas lá diante da onda. Escavações da pirâmide de Amenenterung. Renda girada a mais 500. Chance de encontrar item mágico, mais 5 para todos os personagens. Menos 10 contra o Tombe Kimbs. Isso aí que eu quero. Não sei se a gente tá vivo. Não sei quem é. Tic tac. Morreu. Deixa eu chupar aqui. Ahn... Já tá tudo upado. Vita 20%, renda para os spoilers de batalha. 2%. Ahn... Morte aos elfos. Gork Mark não prevalecer. Eu tô jogando de elfa, amigo. Quem que falou isso? É Banner, cara. Você sabe como funciona. Depois fala pra quem quer ver o herói dele. Os teus heróis estão mortos. Ahn... Tô colocando magia aqui no caro amigo... Senhor Croke que upou. E eu acho, Zang... Que eu terminei meu turno. Acredita nisso? Foi rápido dessa vez, né? Zang, você me odeia muito? Não, cara. Não odeio ninguém. Mesmo quando eu falo que vou jogar e não jogo. Mas quando você fez isso? Uma vez já. Ahn... Só uma vez, cara. Acontece. Você me odiou? Não. E quando eu demoro... Só odeia blizzard, sabe? Meia hora... Nossa... Pegou pesado aqui agora. Vou até ficar quieto depois dessa. Só vou conseguir atacar no próximo turno aí. Oh, Rafa. O Zang é todo esse verde do mapa aqui. Faz teu turno aí, caro colega. Desculpe. Tá só um amiguinho aparecer aqui em cima. Não tá horror. Cadê? Tá indo brigar com as minhas crushes aqui. Tá aqui, ó. Que eu vou atrás dele agora. É meio difícil de andar aqui. Tá tudo na corrupção, velho. Tudo cagado. Ele é bonitinho. Todas as tribos de uma esfera eram pra fazer isso no jogo. Por exemplo, ele pegou ali um monte Shroktak. E ele fez o ritual, né? Então nenhuma ruína que tá em volta daquele monte ali eu consigo culpar. Porque ele fez o ritual. E todas elas tão cagadas de corrupção, de dar atenção quando eu passo. Não. Imagina todos os homens fora do mapa fazendo isso. Como deveria ser. Cara, ele é muito roubando. Sim. Mas tem que ser assim, velho. Caos também tem que ter uma coisa assim no futuro. Ah, mas tarde faltaram um slot, por sério. Eu acho a mecânica de horda meio panha. É legalzinho. É legalzinho. É legalzinho. Eu gosto. Ainda mais que essa facção aqui não faz sentido aí. Mas assim fica bem mais legal. Tira esse módulo aqui. Todos os homens fora do mapa. Assim fica subindo. E há uma parte extra boa da caída. Isso é legal. Mas inclusive uma região que tá chegando com whole ship. Grantei na sua zona. Isso é legal. E perto do mapa. Onde você está? Você está voltando Eneurina você estava recrutando Os exércitos Eneurina? 5 Guarda Argente Falta 3 Duas irmãs de Avelorn Cadê? Acho que a irmã de Avelorn é na outra cidade Qual que é a tua cidade inicial Zang? Vale de Gaia Só começa com ela É Ouviu Rafa? Ele começou só com essa cidade aqui Ele pegou todo o vórtice Que é toda essa área E espalhou E eu sou esse cara daqui Comecei aqui Quatro carruagens de leões Duas carruagens voadoras Já tem Três heróis, o terceiro está vindo aqui agora Que é esse cara aqui Eu aguento as suas ordens Eu tenho muito para ensinar Ok A Lastar já foi A Lariello Tem mais de recrutar Posso pegar mais um Q para você A Lariello é quatro mespadachins Quatro Guarda Fênix está certo Dois dragões, falta um Dois servos Que vai ser um pouquinho difícil aqui É esse daqui E aí fechou o exército Very nice Vai ficar evasão A Lariello já mexi Agora é hora de gastar dinheiro Vireze Vireze Vou melhorar a renda Castelo da Barbie Melhor aqui Castelo da Barbie? Foi o que pediram Ah não Aqui tem dois marcos para fazer Agora que eu vi Aqueles campos sangrentos Da corrupção do caos Mais vinte na região Então É muita coisa Aqui eu estou com o do Rei Fênix O reino protege Que protege o Rei Fênix Sempre irá ser respeitado Pelos seus companheiros Azur Mais cem de influência por torno Ótimo Reina gerada mais mil Produção de artigos élficos Quarenta Relação diplomática dos elfos nobres Mais cem Ordem pública mais dez Projeto de turma promorado Raios mágicos intensos Crescimento mais cinquenta Ok Sempre aqui o crescimento mais cinquenta Você já está level cinco Com esse marco Não é ok Ahn Aqui Pode colocar guarnição Lá se foi todo meu dinheirinho Como diria PikaBall Meu dinheirinho Meu dinheirinho E aqui eu vou colocar Para bufar as carros de voadora Luzã A cidade mais caótica Que eu peguei Mais caótica? De um povo mais caótico De um povo mais caótico Mas, de um povo mais caótico Caótico de De corrupção essas coisas As de Norsk Todas as de Norsk Tem como ter corrupção constante Lá de tradições locais Osasco é conhecido por seus famosos hotdogs de pombo. Segue a linha de pensamento, você chega na estação, aí tem um calçadão, tem várias lojas. Nesse calçadão tem vários pontos de hotdog. Você olha pra cima desse ponto de hotdog, tem um monte de fio elétrico, que tá passando energia na região. Aí tem 200 pombos. De onde você acha que vem a carne do hotdog? É, cara... Deveria ser hotpum. Eu não deixava passar. Certeza que é, mano. Porra, você não me xingou nessa. Porra. Tô feliz, cara. Mas isso aí tá certíssimo. Eu mandei um hotboot. Falou pra colocar Brasília em Albion aqui. Vamos colocar aqui Osasco. Brasília em Albion vai ser o nome de Conquata. Porque lá traz corrupção do resto do mundo. É verdade. Essa foi boa. Vamos lá. Lá se vai o Pacto Federativo. Estou... Obviamente que eles cercaram um Assessor Call, hein? Sabe o que isso significa? Talvez os meus amigos podem chegar e me ajudar. E claramente a mandar aqui, né? Albion Online é o MMORPG. O que você pode ser? Ah, não! Não pode falar essa palavra aqui. É proibido. Deixa eu falar com esses tontos aqui. E bordelou. Definir alvo de guerra em coordenação. Aqui, ó. Tem um alvo bem legal pra você vir ajudar aqui, parça. Ele tá cercando já? Já. Aí, mandei. Mandei eles pegarem o cara ali. Mandei eles pegarem o cara ali. Tá ótimo. Eu deveria ter feito isso no turno passado, né? Mas eu esqueci que existe essa mecânica. Roguel. Nós somos os guardiões do Pacto. Eu consigo chegar com o Roguel pra cá. Ah, talvez eu aceite, né, Felipe? Já que o Eric fez além das coisas. Com quem? Eu tenho visto o Roguel. Não, eu fiz só pra eles tentarem matar os bichos aqui. Mas não deu muito certo, não. Foi na intenção de... De usar eles mesmo. Eu acho que a gente tem que bater no Império. Bordelou deixa de boa. Mas você quer bater no Império depois de bater aqui embaixo? Vai ser dominação mundial? Já chega quase a isso. Pois é, pelos seus planos. Ah cara, o Império pegou as estratégias da Bretonha, né? Mas cara de fazer isso. A gente pegou na Bretonha inteira aí, ó. Você é pró-Bretônia? Alemanha invadindo a França aí, ao vivaço. Mas você vai bater nesses caras do... Cara, só tem... Você não vai bater nos humanos aqui, né? Vou. Ah, vai? No que você tá batendo aí, tu pô. Não, eu não tô batendo neles. Eu tô batendo nos Fimmer. Não, esses daqui, ó. Da caçada. Da da Lúcia, o que tá falando? Não, eu tô falando do deserto. Você vai bater nos caras do deserto? Ah, os Bretonha... Eu acho que não. Então o que a gente vai fazer no deserto? Matar morto-vivo. Ah, então eu já vou mandar o X-Hotio... Mas até eu chegar aí você mata todo mundo. É, isso que eu tava pensando, porque não tem muita gente aqui, ó. Eu vou... Tem que ir pro... Deixa eu ver... Acho que eu vou... Que é Praga Skaven ali. Vai pro Praga Skaven e depois a gente se reúne em... Em Reikland. Por aí. Tá. Comer é tão bom, ainda bem, né? Se fosse ruim, tava fodido. Mas é bom demais. Hoje eu fiz a tarefa mais difícil de todos da culinária, que amanhã eu vou fazer cookies, né? E aí pra fazer cookies tem que cortar o chocolate. É difícil. É um autocontrole. Vai fazer o que, Zang? Fazer cookies. E aí pra cortar o chocolate tem que ter um autocontrole fodido. Cara, os cara montaram aqui... A pirâmide flutuante virou tipo a defesa maior deles aqui, tá vendo? O mapa customizado de sair é bem legal. Sabe o que é o pior? Eu não... Eu tenho... Eles alcançam Pawax ali. Pawax tem pelo menos uma defesa. Deixa eu ver o alcance deles. Sim, eu vou fazer biscoito, Matheus. Só fazer com chocolate amargo? Mas eu adoro chocolate amargo. Inclusive, uma das barras que eu comprei é chocolate amargo. Meu primo já errou o ponto do miojo, cara. Esse aí tá condenado, Zang. Não chego. Vamos ficar aqui na... A alta sentindo ela. Eu tô com saudades do meu... Vacinado de segunda dose, hein? Você tá morto, Zang. Supera. Supera. De mulher pra mulher. Vamos lá. Por a Cometa. Não? Nem sei o que você quer dizer. Warrior of Sigma. O Império. A partir do momento que ela faleceu, você deveria servir a fã dela. Sim. Agora tem a terceira dose. É que a minha segunda dose morreu. Cara, os caras não estão atacando o Fóssil Infernal ainda, hein? Ah, não. Estão sim. Isso é uma bênção. Não. Não estão, não. Mas estão ou não estão? Por que que eu não posso recrutar Gênesis abençoada lá em Fóssil Infernal? Que tá sob cerco. Não tá? Tá sim. Não. 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 Agora ele não flutuou mais. Falei. Ele tem um dinossaurão. Você chega em marcha na bordinha da pirâmide? Cara, até chegou. Então vai lá. Ah, porque você vai atacar no teu turno, né? É. Ou será que não? Ah, não, cara. Não! Eu fui traído! O guardião da pirâmide. Cara, se esse elfo me trair aqui, ó. É, eu vou estar sendo um elfo normal, velho. É verdade. Nunca confie em um elfo. Ninguém confia em um elfo. O que que eu faço com Oxótil? Ahn... Pra cá tá tudo dominado. Vai pegar a câmera aí. Vamos fazer a província aí. Sim, eu vou ter que ser, né? Vai ter que ser. Lá tem ouro também. Vai ser bom pra você. Não, mas Cameron não é da província. É, Cameron é da província de... Ah, é. De Zangri. De Zangri. Tá certo. Tá certo. Tô errado. Me perdoa. Por a minha... Obviamente. Nossa. O cara não esperou nem eu terminar de falar. É, que é bem aquela cena do Hobbit que eu vou fazer, Felipe. O Alce virando de costas lá pros anões. Indo embora. Olá, mortos-vivos. O Alce... O Alce... O Alce... O Alce... O Alce... O Alce ... O Alce... O Alce... Você pode ir ali e atacar os caras, né? Cara, eu pretendo Agora sim, se você vai entrar na briga, é minha dúvida Porque o movimento tá meio cortado aqui, sabe? Por que não? Acabei de desembarcar na água ali no turno anterior Defenda o Fênix! Eu não entendo você, Elf, nem me importo Peraí, peraí, tem que calcular aqui a parada Se eu atacar ele aqui... Protector do Elf 1 Não tá nem aparecendo espadinha pra atacar o cara, mano Ah, porque se eu atacar aqui eu vou ficar preso Tem que vir mais pra frente Você consegue atacar o Ludwig? Mas ele vai recuar porque ele não tá em marcha Ah, é Eu ia atacar o Luthor Heart dele Mas eu acho que você não pega Mas eu acho que você pega sozinho eles tudo É Ataca o Ludwig então, porque se eles atacarem a gente Você consegue atacar o Ludwig por baixo? Hmm, não Mais perto de mim aqui Eu preciso ficar perto de você Cara, a minha área de influência vem até aqui, ó Ah, tô vendo, mas... Eu nunca vou alcançar pra poder pegar o Ludwig Eu alcanço o Luthor Mas aí vai entrar todo mundo na batalha Não tem problema Eu queria puxar a batalha com você Mas eu acho que só vai dar se eu ficar aí perto do Luthor E você atacar no seu turno Eu só tenho medo que se você não atacar Eles vão atacar para o Axis Para fugir Você me atingirar Pode ser Ah, eu vou passar o outro cara aqui, tá? O Luthor Achei que ia dar pra atacar a cidade Mas por algum motivo Não tem alguma coisa Se bem que aquele é todo Ah, tá estranho Esse aqui tá estranho Esse aqui tá estranho Passa aqui Ele tá vermelhinha essa tarde Vai esse cara que não Ninguém vai viver Não tem desprezinha Não tem desprezinha É, você não vai errar Eu faço pra você, vai Eu faço pra você, vai Eu faço pra você, vai Vai, tá de boa Nossa, mesmo vindo todo mundo se perderia só as duas carroças Exército Elite, é quem respeita, velho Exército Elite, nível do senhor Mapa bonito para lutar. Um belo dia para morrer. A gente pode provocar isso com as carruagens de chegar nesse burguer. Eu quero ver se os caras aqui de... A gente passar dois deles pra você brincar. Ah, massa, hein? Ah, são um elf com duas espadas, né? Vai lá, Ifrit. Bom descanso aí. Vai lá pela presença. Falou, Ifrit. Estou esperando esse burguer aqui, aí a gente provoca as carruagens. Guardião da ordem. Um morro da direita. Um morro da direita? Um morro da direita. Orders recebem. Esses caras são bons pra ficar de... No flanco, né? Eu vou esconder ele nas árvores aqui na direita. O que é que se esconder tudo aí, acho que vai dar ruim, né? Atenção! Vou colocar eles pra esquerda aqui do... Dos principais. O que é que se esconder tudo aí? O que é que se esconder tudo aí? Vai ser feito! Hum... Eu tenho... Uma carruagem aqui, ó. A gente vai lá ficar atirando flecha nas costas deles, até eles virem pra cima daí. Então vamos, caro amigo do chan-chau. Se eu morrer, você me vinga, velho. Não. Nunca confie em algo. Ao menos tente me vingar. Não. Então vou embora, velho. Não. Não. Ah, Assyrian! Não sei quem quer tem aí, velho. Eu acho que isso não é mole, não. É, os caras tem uns espingardeiros ali que são meio chatos, né? Queimarei todos. Qual que é o range dessa mulher? É alto a range dela, hein? Nossa, parece que uma artilharia. É a artilharia que tem, né? É, essa aqui não tem balista não. Só arrebenta no mapa. Essa aqui é só arqueiro. Eu vou começar a disparar nos caras ali. Ah, você também mandou. Toma ali. Bem no mesmo que eu tô mandando. Copião. Espingardeiro, né? Aham, com certeza. É, Fenix. É, Fenix. Chega lá é vivace, hein? Nossa, olha a vida dela. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo, tá tranquilo. What the fuck? Boom! É. Dá um pouco de dano isso, né? Oi. Run, Forest, run! Acho que isso já chamou a atenção deles. Nossa. Pega fogo que enganar o... Mirar nesse carro ação de guerra aqui. É rápido. Carro ações de guerra. Nossa, já tomou ali. Passar por trás deles aqui também. Que parece que não atirou na gente. Eles não vão atirar. Ai ai, não vou atirar. Já tô metendo flecha em mim. Porra, tô acertando tudo as flechas. Zang, você invadiu minha vila no Coin Master, mas eu nunca joguei o jogo. Vai pegar os carroções ou vai pegar as tropas? Tô só dando a volta aqui. Não sei se não atirar em mim ainda. Eu queria matar o carrozão. Tô mirando nele então. É por enquanto eu faço uma brana aqui. Eu vou perder uma entidade ali. Provavelmente. 30 segundos com a magia da fênix. Pronto. Pronto. Eu vou ter uma aqui. Archeros. Mantenha o ordem. Vamos provar. Mais uma vez. Epoa guia-me. Sitando-se aqui hoje. Talvez torne o ordem. Um lugar a ver. Tem que esperar o ordem. Uma coisa assim, mas não deu. Scythor, vencedor! Scythor, vencedor! Ulfwan, mage! Fora! Scythor, vencedor! Scythor, vencedor! Ataque! Atenção! Asser, vencedor! Scythor, vencedor! Efua, vencedor! Scythor, vencedor! Scythor, vencedor! Nobre princípio! Nós vamos obter! Ataque! 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 Onde? Todo mundo que tá vendo aqui! Vocês aqui da lateral! Vem pra cá! Vem pra cá! Você tá pronto para investir da época, Rigorinha? Já, já mandei as minhas unidades! Menos os arqueiros, obviamente! Cuavam água. Meu Deus! Penação! Lançar! Menlui! Araya! Menlui! Contexto! Você precisa! Odis recebe! Protegida! Araya! Muito bem! Mas já está pronto! Vamos sair! Para Alclan! Ih, errou! Acertou, foi! Acertou, foi! Boa! Peguei o senhor deles ali! Para Alclan! Para Alclan! Sordmaster e Poem! Entendido! Como você disse, vai ser feito! É um mago! Para nossos ancestrais! Para Alclan! Para Alclan! Para Alclan! Sordmaster e Poem! A morte para todos! Rápido agora! Como você disse! Para Ordem! Para Alclan! Para Alclan! Para Alclan! Para Alclan! Para Alclan! Para Alclan! Com tantos ancestrais de balistas! Não tem balistas! Não tem balistas! Ah, não! Vocês tem sim! Porque na minha variação normal não tinha balistas! Batei o senhor deles ainda! Não tem balistas! Eles fatiam muito esses caras aqui! É muito bom! Tem uma que eu quero liberar muito para ver! Que é a infantaria dos perfis gacônicos! A armadura deles é bonitão! Esses caras passam fatiando tudo! Toca! Tem aqui! A gente fica parado! Para de correr em desespero! Tu quer contar? Dois! Só que tem três águias atirando flecha e balistas! Esse cara fica correndo! Nunca vi isso! Absurdo né? Só tem mais esses dois aqui! Quando a águia tá batendo no melee! Eles ativam! Ah! Tá! Forte hein! Bom demais! Tier 4! Tem que ser forte! Tem que ser forte! De fato!